Olá amados irmãos, aqui é Carlos Bispo do canal Plutarco e hoje eu venho mostrar para vocês as camisetas que saíram do canal Plutarco, da família Plutarco. Esta aqui, Sois Deuses, é a primeira camiseta, porque eu fiz uma promoção, uma campanha lá nos grupos da família Plutarco do WhatsApp e falei, digam duas palavras que Cristo falou e quem acertar vai ganhar a camiseta. E uma pessoa acertou, Sois Deuses, sabe o quanto é importante vocês entenderem que são deuses? O quanto isto que Cristo falou é importante para que entendam o quanto vocês são especiais? Então é isso, esta é uma das camisetas, só tem oito camisetas no momento, eu vou passar o link do site onde vocês vão poder comprar, estará no primeiro comentário fixado deste vídeo ou no primeiro link abaixo deste vídeo, onde vocês vão poder adquirir esta camiseta na loja virtual, perfeito? E teremos outras também que estarão já disponíveis sob encomenda, que é da Confederação Galáctica e de Ashtar Shehan. Então fiquem atentos aí lá no site também e se vocês quiserem, ó, esta camiseta, Atrás tem a família Plutarco e muito obrigado por ajudar o canal, muitas bênçãos, até a próxima. Olá amados irmãos, aqui é Carlos Bispo do canal Plutarco e hoje nós vamos falar mais uma vez sobre a grande onda de energia que chegará no mês de março para o nosso planeta Terra, nosso sistema solar. Eu passei um vídeo para vocês sobre os preadianos falarem sobre este grande pulso, também passei uma mensagem de Ashtar Shehan, também falando sobre essas energias, sobre março, e hoje no final do vídeo passarei uma mensagem da Mestra Ascensionada Nada, que também fala sobre essa grande onda de energia. Mas todos devem estar atentos pelo seguinte, o que vai acontecer realmente? Como eu já disse em outro vídeo para vocês, isto vem para nos fortalecer, para elevar a nossa consciência, para que tenhamos mais equilíbrio, para que consigamos adormecer mais o ego e fazer nosso amor potencializar, nossas boas atitudes potencializar. E vai ser uma grande onda, como se fosse parte do ápice do grande evento que acontecerá em breve, claro, só o nosso pai criador sabe quando vai acontecer, mas isso ajudará a despertar muitas pessoas. Inclusive a nossa Mestra Nada fala que bilhões de pessoas serão despertas. Então imagine que esta onda vinda do Sol Central, este grande pulso, esta onda gama, este raio gama, esta grande onda de energia virá para nos fortalecer, nos engrandecer, nos fazer conscientizar o que é certo e errado, o que é o bem e o mal. E isso fará com que nós tenhamos cada vez mais força dentro da nossa vida e que se nós estivermos equilibrados, se nós estivermos cada vez mais elevados, nós consigamos as recompensas que tanto sonhamos, realizar nossos sonhos, o mundo melhor que nós desejamos para todos. O mundo de maior tecnologia, de tecnologia que estão ocultas hoje em dia, podem sim vir à tona, os governos podem se conscientizarem também e pensar mais no próximo e não em si mesmos. Nós teremos as revelações da verdade em 2019 e isso está acontecendo cada vez mais. Esta grandiosidade que está prestes a vir e tudo isso está fazendo com que nós nos elevemos e nós nos engrandecemos justamente para o grande ápice do evento. O grande raio que virá diante desse planeta Terra, que irá ascender para a quinta dimensão. Nós iremos ascender com esta onda de energia novamente, nós iremos ascender nossa consciência e estar mais em amor incondicional. podemos receber justamente essas ondas para que nós estejamos com a consciência em quinta dimensão a princípio ou pelo menos e cada vez mais temos a distinção do que acontece ao nosso redor e como nós podemos ser melhores. Isto é o importante a todos. Porém, muitos vão dizer, ah, mas nada vai acontecer ou nada aconteceu. Claro, essas pessoas não estão vibrando no amor que merecem ter, no amor que foi criado por Deus. Essas pessoas não estão ligando para isso. E por mais que elas tenham até despertado, por mais que elas estejam assistindo este vídeo aqui que eu estou falando com vocês e por mais que elas estejam assistindo outros vídeos, ainda elas são incrédulas sobre tudo o que está acontecendo. Por quê? Ela não está tendo as revelações que nós estamos tendo de saber quem nós somos, de entender que nós temos irmãos galácticos, celestes e de várias vertentes que estão nos auxiliando, inclusive protegendo o planeta Terra de vários outros eventos climáticos mais intensos que poderiam estar acontecendo. Então, amados irmãos, está chegando o momento. Os sinais estão diante de nós e cada vez mais isso é visível. Então, vamos prestar atenção, se eleve, se equilibre, preste atenção em todos os sinais que vêm em sua vida, preste atenção nos sinais que estão acontecendo no planeta Terra, preste atenção que não é à toa que você está se deparando com notícias cada vez mais intensas e mais reveladoras sobre tudo o que está acontecendo, tudo o que já foi dito entre as profecias da Bíblia, entre o nosso amado Cristo que veio aqui nos avisar também. Então, está chegando o momento. A Ashtar Xeram falou, os pleiadianos, nossos irmãos galácticos, a Mestra Nada vai falar para vocês agora. Então, preste atenção dentro dos seus corações, dentro da sua consciência elevada, pare de deixar a sua mente entrar em conflito com a sua consciência, com a sua voz superior, interior, e veja com seus olhos o que está acontecendo ao seu redor, veja a mudança que está acontecendo na sua vida, no planeta e o quanto você pode ter recompensas, realizar seus sonhos e conquistar tudo o que você deseja. E estas ondas de energia é justamente para isso. A lei da atração está cada vez mais rápida. Então, tudo o que você faz hoje virá em troca, virá de volta para você de uma forma mais intensa. Então, se você praticar o bem, cada vez o bem você terá. Se você mentalizar e idealizar seus sonhos em realizá-los, você conseguirá. Porque essa transformação que está acontecendo não é o fim do mundo, não existe fim do mundo, mas existe sim a nova era que está chegando e você tem que estar pronto. Porque aquele que não estiver, infelizmente, ele não estará aqui entre nós, na quinta dimensão, na era de luz, na era dourada, junto a todos os nossos irmãos de grande luz, superiores. Então, amados irmãos, vocês que querem aprender algo, procurem meditar mais, procurem ouvir mais sua voz interior, procurem perguntar a si mesmo no que devem melhorar, o que devem fazer, como devem conquistar seus sonhos, porque eles estão disponíveis. De todas as formas, as recompensas estão aqui, nas suas mãos. Conquiste-as, mas seja uma pessoa boa, pare de ser incrédulo, viva o bem, viva o amor, ame o próximo como a ti mesmo, siga pelo menos os ensinamentos de Cristo e seja uma pessoa melhor, sem julgamentos, com compaixão, com amor e luz no seu coração. Amados irmãos, eu agradeço, desejo a vocês que se preparem para as ondas energias que estão chegando agora no mês de março. Essas energias serão importantes, talvez teremos outras ondas energias, principalmente em setembro de 2019, mas esta que chega agora, irá abalar o nosso planeta, irá despertar muitas consciências e cada vez mais nós atingiremos o nível de pessoas dentro da humanidade com mais luz e melhor propósito de viver. E com isso, nós alcançaremos justamente a ascensão mais rápida do planeta. Muito obrigado a todos, muitas bênçãos e até a próxima. Meus irmãos, minhas irmãs, existe um tubo de luz solar que está prestes a chegar à Terra. Ele vem direto do Sol de Alcione e vai inundar este planeta com uma intensidade de luz nunca vista antes neste quadrante do Universo. Essa luz vai fazer aumentar exponencialmente a energia do despertar. É esta energia que estamos aguardando há tempos que vai possibilitar o despertar em massa. Meus queridos, estejam preparados para auxiliar seus irmãos neste momento tão grandioso, onde as forças da luz se farão visíveis para todos na humanidade. Serão bilhões de seres acordando do sono profundo do mergulho encarnatório, e isso será maravilhoso, mas também vai exigir muito do equilíbrio de vocês, trabalhadores da luz, que já estão despertos e preparados para este momento. Foram anos de preparação e temos certeza de que vocês estão mais do que prontos para assumir o seu papel de liderança espiritual nesta nova fase da jornada da ascensão. Queridos irmãos, este tubo de luz violeta chega para transmutar as energias que estão sendo liberadas por vocês, e vai impactar sensivelmente a todos, homens e mulheres, sem distinção no planeta. É um evento de monumental proporção e incitará a todos a tomarem a decisão final, ou aceitam a luz, ou se declaram definitivamente ligados à terceira dimensão. Não haverá ninguém mais em cima do muro, e isso vai ficar claro para todos. Esse volume de energia violeta provocará uma onda intensa de despertar espiritual, trazendo à tona o melhor e também o pior da vossa sociedade. Não haverá mais equívocos. Vocês reconhecerão por suas atitudes e discursos quem abraçará o despertar e quem decidirá continuar mergulhado nas energias da densidade física e polarizada da tridimensionalidade. Escutem, meus queridos, com atenção e amor incondicional a todos que se colocarem em seus caminhos. Auxiliem aqueles que viram em busca de ajuda e respostas. Quanto aos demais, ouçam, com gratidão e compaixão, suas queixas e desagrados acirrados, mas em nenhuma hipótese, não entrem em discussão ou conflitos. Aceitem o livre-arbítrio de cada ser. Ofereçam seu ombro amigo a todos e simplesmente se afastem de qualquer contenda. Lembrem-se de que vocês são as âncoras do despertar e seus irmãos esperam encontrar em vocês o equilíbrio e a paz que a energia da ascensão oferece. São inúmeras as formas em que esse despertar se apresentará. Tudo o que importa é que as pessoas sejam orientadas a seguir o caminho do coração. O amor deverá fluir naturalmente de seus lábios e gestos, pois vocês também estarão sendo tocados pela intensidade da energia. Vamos recordar todas as etapas e iniciações que vocês já cumpriram para estarem prontos para este momento. Por isso, sejam tolerantes e pacientes com seus irmãos que estarão confusos e sedentos de informação e cuidados. Vocês, meus irmãos e irmãs, terão a chance de exercitar a sua mestria. Esta será a hora de colocar em ação tudo o que aprenderam durante os anos de interiorização em busca da auto-mestria. Nós, os mestres ascensionados, estaremos trabalhando com vocês lado a lado, intimamente conectados com vossos eu superiores para dar-lhes o suporte necessário neste grande momento. Meus amados, é com imensa alegria que eu lhes trago essa notícia. Sabemos que muitos de vocês aguardam ansiosos este momento que será um marco histórico. Tudo se dividirá em antes e depois desse despertar coletivo. E não se esqueçam, ofereçam amor, somente amor a todos os seres, mesmo aqueles que estão distantes fisicamente. Pois o vosso alcance energético também aumentará na proporção dessa nova onda de luz que chegará ao planeta. Estejam em paz e comemorem com alegria este evento grandioso que a hierarquia divina vai proporcionar a vocês. Com gratidão e amor, eu me despeço. Sou Mestra Nada e lhes ofereço a minha paz. Música 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 Música